Minha Maria, fosse a sua e meu coesinho, as quatro mãos de mim. Eu me tornei, sua Maria, uma pinça no meu caminho. Minha resposta, meu Deus, a mais mala para ti. Eu vou roubar, pra que histórias tuas, meu Deus. Minha resposta, meu Deus, a mais mala para ti. Minha resposta, meu Deus, a mais mala para ti. Minha resposta, meu Deus, a mais mala para ti. Minha resposta, meu Deus, a mais mala para ti. Minha resposta, meu Deus, a mais mala para ti. Minha resposta, meu Deus, a mais mala para ti. Minha resposta, meu Deus, a mais mala para ti. Minha resposta, meu Deus, a mais mala para ti. Minha resposta, meu Deus, a mais mala para ti. Minha resposta, meu Deus, a mais mala para ti. Minha resposta, meu Deus, a mais mala para ti. Minha resposta, meu Deus, a mais mala para ti. Obrigado.